Olá, amigos! Estou aqui para apresentar para vocês o resultado do garimpo que foi feito durante o meu aniversário. Eu viajei dia 20 para passar o meu aniversário com meus parentes, filhos, com a senhora, neto que eu não conhecia. E aproveitando nesses dias, todos os dias 20 a dia 8 de dezembro, eu fui garimpando por todo lugar que eu passava. Então, de cara, eu cheguei lá na região de Campinas e o meu filho pegou lá uma encomenda do amigo meu, que a irmã dele trouxe da Europa, esta moedinha aqui da Suécia, de 10 coroas. É até escrito Kroner, mas é traduzido em 10 coroas de 2 mil. Uma linda moeda em ouro nórdico. Esse ouro nórdico é composto de 89% de cobre, 5% de alumínio, 5% de zinco e 1% de estanho. É uma liga especial que foi descoberta por uma metalurgista, né? Marian Sandberg. Então foi batizado como ouro nórdico. É uma liga muito interessante, muito bonita, ela é forte, ela é resistente, ela tem assim uma cor muito bonita, fica muito linda mesmo. E em 1991, eles cunharam a primeira moeda com ouro nórdico, que foi justamente esta aqui das 10 coroas. Foi a primeira vez que eles fizeram a moeda com ouro nórdico. Também tem essa moeda pra mim aqui de 5 coroas. Também ouro nórdico, né, que ela já é de 2016, né? Essas duas moeda eu já tenho na minha coleção, só tô mostrando pra vocês o resultado desta garimpagem, desta viagem que eu fiz no meu aniversário. E na questão de garimpagem foi surgindo aquela troca de moedas, de um por moedas com as pessoas. Esta aqui do Banco Central, 40 anos. Chegando já em uma parada, pra fazer lanche, chegando em Ponta Grossa, a moça lá do caixa gentilmente trocou 28 moedas comigo, de um real, e veio esta aqui, do boxe, né? Olha, mas eu troquei tanto a moeda de tomada, mas não veio grande coisa não, o que veio é isso que vocês estão vendo aqui. Vieram algumas de 1998, né, de um real. A gente sempre fica na expectativa que seja uma DH, né, porque a DH é de 1998. Mas valeu, né, valeu todo esse 98. Só umazinha de 99 que eu consegui nesta garimpagem. Esta aqui, ó. Então eu chegava nas rodoviárias, as lanchonetes. Fiz amizade com o pessoal lá perto de São Carlos. A mocinha me falou que tinha uma moeda do beija-flor de dois tipos. Eu só conheço um, né, que é aquele que eu postei. Ela foi que tinha um outro tipo lá, que é o beija-flor sem o ninho com os dois filhotes. Fiquei super curioso, ela ia me trazer, disse que o marido gastou completando dinheiro para combustível do carro. Então ficou só na... nem foto ela tinha nesta moeda. Fiquei tão curioso de ver se tinha mesmo. Se alguém souber alguma coisa aí. E o meu filho, o primogênico, que eu passei aniversário com ele, ele tinha lá esta moeda aqui. 50 centavos de hand. Da África do Sul, né. De 1997. Esta moeda também já tem na minha coleção, inclusive eu já fiz vídeo sobre elas. Esta aí. Lindo brasão aí da África do Sul, né. Interessante esta borda aqui. Eles falam que é a borda com palheta. Borda com palheta. Eu fiquei na dúvida se é a borda serrilhada aqui ou se a palheta é esse desenho sextavado aí na borda. Aí está no catarro da Alcoin, borda com palheta. Bonita moeda também, né. Esta moeda aqui é lenhaço banhado a bronze. Você também viu esta moeda do Juscelino Kubitschek? Esta posição mesmo aí, ó. Ela está assim com... Inclinada, né. Não chega, eu acho, que ia ter um valor por causa disso, mas... Agrega um valor maior, mas ela é inclinada. Não sei se vocês viram ela certinho assim, ó. Aí ela está inclinada. Mas essas assim do Inclinada vem bastante. Mais uma do Juscelino Kubitschek para a minha coleção, né. Está aí, pessoal, o resultado do... Do garimpo. Neste período do meu aniversário. 63 aninhos. Eeeh, lasqueira. Espero que vocês tenham curtido. É para sempre estar em contato com vocês mostrando a atividade nossa, né. Espero que vocês tenham curtido aí. Um grande abraço a todos. Tamo junto.